Eeeeeeeeeeee Essa é a correta maior dançada Essa é a correta 26 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 27 28 28 29 29 30 30 30 31 32 30 30 31 31 31 32 33 31 31 32 32 32 33 33 34 35 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 36 36 36 37 13 1, 4651 Ranger WhatsApp Peça também através do nosso WhatsApp 991 5704 91 Não, mas vai ser, hein? 1, 2, 2, 26 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 5 Programa o nosso país E nadar E é que o respecto o tempo Como nósanneríamos Evening Leva logo um pedaço de amacaxeira aí, ó E ainda mais, vai sair da mais de um quilo E ainda mais, vai sair da mais de um quilo E aí